As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicrete. Gente que coopera, cresce. Vamos mostrar para o pessoal aí, a devança que deu essa noite aí. Da água cheia que deu aqui no beco do, mais conhecido com o alemão, Guaikica. Para vocês terem uma ideia, a água está no joelho aqui. Diz que a água deu uma baixada. Lá está a dona Zelina lá. Mas estão ilhados também os coitados. Mas graças a Deus deu uma baixada, mas estamos levando devagar isso aí. Para vocês terem uma ideia, diz que a água baixou. Deu uma baixada agora, mas está. Está cheia ainda a água. Até os passarinhos estão ilhados, coitado aí. Então estamos mostrando para o pessoal. Para o pessoal ver que a próxima não está brincadeira. Não está para a gente levar na brincadeira não. Levar a sério. Porque está feio. A gente se apavora de ver. Aqui estamos filmando a casa da dona Tuca, que mora bem na ponta. Então, para ter uma ideia, a parede dela da ponta de fora, lá do sentido leste, caiu. E a outra do lado de cá. Vou mostrar bem para vocês aqui, para vocês verem. O estrago que está fazendo. Ela está cedendo. Está caindo também. Mas, graças a Deus, não tem ninguém. Está tudo vazio. Está tudo... Então a gente está apavorado. A coitada está em pânico. Porque é uma fóbia que nem a gente, né? Uma pessoa trabalhadora. Então a gente está chegando mais aqui perto. Para vocês terem uma ideia aqui do... Do feito aqui que... A própria natureza está se revelando contra o ser humano. Então está isso aí, ó. Estamos aí, ó. Arrachou a parede fora, fora. Para vocês terem uma ideia. Está caindo. E ela esteve aqui de manhã com nós, aqui, olhando aqui. A coitada está apavorada. Mas eu disse sempre para ela que não adianta se apavorar. Porque é isso aí. Dentro da nossa vida fora de risco, é muito importante. Então a gente está aqui, ó. Filmando para vocês verem. E ela está toda rachada, fora, fora. Então vocês olhem aí, graças a Deus, tá? Estamos aí todos apavorados. Mas estamos levando a vida. Tocando o nosso barco para frente. Porque não adianta a gente se apavorar. E a natureza é assim. E o resto é besteira. Vamos ver se dá para nós ir ali até o canto. Se der para dar mais uma filmadinha ali, para vocês verem a parede que caiu. Eu acho que não sei. Eu acho que não temos acesso aqui. Está abraço. A marola está subindo. E vamos ver se nós conseguimos pegar ali. Se der para chegar, mas não dá. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Daqui, vocês estão olhando que está faltando uma parede lá, ó. Parece só o telhado. Não temos mais. E aqui a dona Tuca, coitada, aqui. Vocês veem, ó. É onde ela mora. Morava. E graças ao prefeito. O prefeito arrumou um cantinho para ela e as crianças lá. Está tudo tranquilo, graças a Deus. Mas aí, ó. Temos com água aqui na cintura, se molhando. Para vocês verem. Porque eu não estou mentindo. Está feia a situação, mas... E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto